E aí pessoal, beleza? Rimasulo HD aqui com mais um vídeo, se inscreva no canal, ativa o sininho pra receber todos os vídeos e todas as notificações. Obrigado a todos pelo apoio pelo carinho, tamo junto, é nóis, falou! Tudo bem, nossa vez, mas você não foi além e vai virar freguês. Ó que engraçado, eu matando esse arrombado, o Dudu tá aqui e a cópia tá do lado. É que eu te achei cansado, esse aqui é um fraco que só vive no passado. Caralho, minha rima não quer pop, dois moços de São Paulo tão aqui, o Coel e o Bob. Demorou, mas tá ligado, vai virar freguês. E o seu parceiro veio falando que é nossa vez. É a sua de perder e de ficar no desfalque. Cê trombou na final, um maloqueiro que nem o Klauck. Um, ó, rima! Nem desfalque, mano, eu vou te bater. Tem uma coisa agora só pra te dizer, mano, agora, mano, é uma turno free. Benzema, Fini Jr., Rodrigo, é Real Madrid. Tudo bem, cê manda mão. Cê pode ser Madrid, mas no Rap Truta cê não é real. Ei, faz uma reza, só fala de passado, mas a última que ganhou foi com César. Foi com César, mas você esqueceu que quando se juntamos a última vez vocês perdeu. Ah, não tá lembrado? Se o Jaya não lembrou, eu te dou uma surra pra dormir bem lembrado. A última vez a gente perdeu? Eu te dei um pau no Mar de Monstros, cê lembra o que aconteceu? Tô verdadeiro! Uma no Mar de Monstros, outra no Rio de Janeiro. Ah, 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 ah ah, ah, ah 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 Eu não quis ta olhei que ele perdeu pro Romarinho Você pro Emerson Shake Não, 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 eu tô no bang Hoje eu vou fazer é um shake com seu sangue Você é o Real Madrid, nós joga igual o Barcelona Tá no ringue com o MC, então parça o resumo é lona Cê joga igual o Barcelona, prece Se fuder eu saí do time, eu sou o Messi E aí, meu mano, não vai dar pra você Real Madrid aqui, Barcelona Vou te bater Não importa, mano, eu faço show Eu faço rápido, como você gosta de fazer Mas se você quiser, eu te bato no slow Peraí, mano, pelo amor Porque agora vai sentir a dor Cópia do Dudu, é fim da bandida, engraçado Logo a cópia do Salvador Já, meu mano, eu faço improvisado Você tá sendo avisado, pode pôr, meu mano Você bem slow, só que o cante vai te matando Eu tô mais acelerado, então para Você é o Messi, só que, mano, eu sou o mais verdadeiro Quero que se for do Messi, sou o melhor do mundo Cláudio e truta é lupa de pedreiro Cala tua boca, meu mano, agora eu cheguei na destreza Você é lupa de pedreiro? Putz line na cara, receba Pega essa porra, pivete Mano, você tá na cruz Decorando e roubando minhas rimas Acho que é o Alan Jesus Yo, minha punchline receba Ele disse, minha punchline receba Só que, mano, é sem vocabulário Só que se você ganhar 20 mil O dinheiro não é pra tu, vai pro bolso do empresário Para, mano, pra você não vai ter perdão Eu sou o melhor da história no free Igual é no futsal, Falcão Não tem empresário, otário Até porque não assinou os papéis Falaram do mar de monstro, eu te bati duas vezes Vão ser as urras e ficam os anéis Você quer lembrar? Acho melhor que é melhor nem gritar Negra, eu falei de X1 Mas se quiser, agora eu bato de novo pra você gostar Você tem que entender como funciona Que em qualquer canto do fio a gente vai atacar o terror Você vem falar na minha cara Que o Prado, ele é a cópia do Salvador Nós ganhamos o Aleste em sábado E eu não vi esse otário Eu ganhando o Aleste com o Salvador Mostrei duas gerações dos melhores de São Paulo Dos melhores de São Paulo Mas não importa porque eu tô nessa batida Você ganhou o Aleste em sábado E agora me assiste Ganhando a segunda bem a seguida Eu faço a rima e a minha Você sabe por que agora eu bato em ti Cante, tem a lupa de pedreiro Mas você não tem o drip de MC Ei, ou Pode ter certeza, mano, que crítico é o seu estado Você só usa guimas passadas Você sempre quer criticar o passado Ei, para com isso Você sabe que eu faço improvisado Eu não vou correr do X1 Já tinha te chamado no teu estado Acabo com esse cara, meu mano Mano, você fala besteira Eu sou meu próprio empresário Porra, eu gerencio minha carreira Tenta fazer pra você ver Mano, eu adoro, eu me amarro Você vive de passado Também tô passando, eu tô passando o carro Ele é o empresário Então eu vou matar esse MC Calma, você vai ser logo demitido Eu vou telefonar pro cara do abacaxi Ei Você tá fudido Acabei com a sua vida Depois dança Na próxima poesia acústica O Jai não participa Na verdade eu vou ligar pro dono do abacaxi Mas essa aqui é a sessão Que eu não tava ligando para o dono do abacaxi Vou fazer um som pro Jai Que ele é meu irmão Ah, essa saída É que o sonho dos caras é mudar de vida Que vocês tão esperando do sucesso Eu corri e mudei em cima da batida Eu vou te ver ganhando a segunda seguida Para de meter a mala Mano, para Abandonou o Big e o Apollo Pra rimar com o Trap Style Que você tem que ganhar vergonha na cara Acorda, tio Você vai perder pra mim Independente de fama, de trap, de flow e de hype SP até o fim Barulho, 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 barulho Barulho, barulho, barulho Barulho, 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 barulho E aí Pra mim Vamos lá. O que é isso? 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 O que é isso?